Fala meus queridos, primeiramente quero pedir desculpa a todos pela minha voz, temperatura aqui no sul é complicada, quando vira a gente fica aí meio mal. Mas resolvi fazer esse vídeo hoje tentando responder algumas perguntas que vocês sempre fazem, que eu sempre vejo pelos grupos ali. Então conheça 10 coisas que você precisa saber antes de ter um orelhudo desses. Número 1, o Beagle é muito dependente. Eu tô falando dependente mesmo. O Beagle vai chorar se ele fica sozinho, ele vai muitas vezes incomodar, ele vai achar algo diferente pra fazer se ele se sente sozinho e nessas muitas vezes que ele for atrás de algo diferente, ele pode acabar estragando algum móvel, alguma cadeira, algum sofá ou alguma coisa. Pois o Beagle é bastante dependente ao dono. Ele gosta de viver na mesma rotina que o dono. Então se você quer um cachorro pra deixar ele em casa e brincar de vez em quando, o Beagle não é o cachorro ideal. 2. Quanto às mordidas. Muita gente comenta que o Beagle tá mordendo, que o Beagle não para de morder e que não sei mais o que, que não sei mais o que. Isso geralmente acontece quando os dentes começam a nascer e incomoda, irrita muito. Digo pra vocês, tem vários tipos de mordedores diferentes. O Benjamin gosta só de dois tipos. Depois de eu ter testado um monte, ele gosta apenas de dois tipos de mordedores. E isso dura uns quatro ou cinco meses. Então não se apavore, ele vai mudar, ele vai parar de morder. Mas claro, ajude, ensine-o a saber que o morder é errado. Não é com violência. Mas sim, simplesmente ignorando e parando o que você está fazendo no exato momento que ele te der uma mordida um pouco mais forte. 3. O Beagle odeia ser ignorado. É verdade, ele odeia ser ignorado. Então, nada melhor do que quando o Beagle de vocês fizer qualquer coisa de errado, você simplesmente dar aquela ignoradinha, deixar ele no canto, deixar ele ali na dele e simplesmente ignorar. Mas é ignorar mesmo. Sabe quando tu tá brigado com alguém, não quer atender o telefone, nem mandar o WhatsApp? É mais ou menos isso. Ignore-o, tá? Nunca utilize a violência. Número 4. Obesidade. O Beagle tem tendência a ser obeso. Não brinque com isso. Não ofereça batata frita, carne de churrasco, pão. Tudo o que você for comer pro seu Beagle. Porque eles têm uma tendência muito forte a serem obesos. Então, pratique exercícios diariamente. Ou elabore uma rotina bem bacana pra que seu cão consiga gastar as energias e não ficar possivelmente estressado e sair comendo tudo o que tem pela frente. Pense, a saúde do seu Beagle e o problema da obesidade, principalmente, podem diminuir até mesmo a vida do seu cachorro. Então, obesidade nunca. Controle isso. Pratique exercícios com o seu Beagle. 5. O Beagle é curioso. Então, se você tem em casa alguma coisa ali que vai chamar a atenção dele, alguma coisa colorida, uma cadeira diferente, um travesseiro diferente, ele vai querer explorar aquilo. Então é o seguinte, quando você pensar em ter um Beagle, evite esse tipo de coisa. Faça com que ele conheça todos os lados da casa, todos os cantos da casa, o quanto antes. Pra que ele não pense, ó, que legal, vou ver o que tem ali, aquilo é novo. Tá bom? 6. Brinquedos. Muitos brinquedos. Tenha uma caixa de brinquedos em casa. Isso vai ser fundamental. Dentro dessa caixa você tem que ter bolinhas, ursinhos, mordedores. Mas toda essa linha pet que você encontrar por aí, bom e barato, coloque dentro dessa caixa. Porque muitas vezes quando ele se sentir sozinho, quando ele se sentir até mesmo estressado, utilize essa caixa, tire a caixa do espaço, derrame os brinquedos no chão, porque com certeza vai fazer um diferencial enorme pro seu Beagle, tá? Escreve o que eu tô falando, porque essa foi uma dica fundamental pra eu criar o Benjamin em um apartamento sem sacada. Um apartamento pequeno, onde vivem duas pessoas mais o cachorro. 7. Essa pra Beagles filhotes. Sabe quando o Beagle fica uivando, fica chorando? Principalmente quem mora em apartamentos, os vizinhos não gostam disso. Então evitem esse tipo de coisa. Como é que você vai evitar? Existem algumas técnicas que podem ajudar você. Uma delas, deixe a televisão ou deixe o radinho de pilha ligado em um barulho ambiente, pra que ele escute a voz, pra que ele não sinta aquela sensação de estar sozinho, de ter toda aquela solidão. Isso vai ajudar e muito a distrair o Beagle. Opte também por brinquedos que aliviam o estresse. Existem aquelas bolinhas que você bota petisco dentro, que o Beagle tem que bater de um lado pro outro pro petisco cair. Aquilo ali pode até enterter ele por mais de duas horas. Então vá atrás desses tipos de brinquedos, faça um leque enorme de coisas pro seu Beagle não se sentir sozinho. Porque a solidão é que vai fazer com que ele lata, chore, enfim, perturbe os seus vizinhos. E pra você não se incomodar, siga essa dica aí que não vai dar nada de errado. Oito, nunca deixe a comida perto do local de xixi. Essa mistura de odores pode fazer com que o seu cachorro se perca. Ou até mesmo possa evitar o alimento, não querer comer determinada coisa. Resultado disso, muitas vezes ele vai pra cozinha pra buscar comida e fica com aquele olhinho de pidão, te pedindo coisa, principalmente quando você tá cozinhando ou fazendo alguma coisa. Então mantém esses dois, o pote de água e de comida de um lado e o espaço pra cocô e xixi do outro. Pois isso vai ser fundamental pro seu Beagle comer bem. E é claro, pra você não encontrar um xixi perdido por aí, um cocô perdido por aí, né? E ter aí um Beagle desobediente. Nove, xixi e cocô no lugar certo. Essa demora, você tem que ter paciência e persistência. Não adianta você achar que o Beagle vai chegar em casa e vai aprender a ir no vaso, puxar descarga, isso nunca vai acontecer. Dedique-se ao seu cachorro. Eu fiquei vários finais de semana em casa, tá? Em casa, só monitorando o Benjamin. Então quando ele ia fazer xixi em algum lugar, eu pegava ele. Ele era filhote na época e botava no espaço o xixi. Quando ele ia fazer cocô, fazia a mesma coisa. Quando eu não via ele fazendo, eu repreendia ele e falava não. E quando ele fazia certo, eu dava um petisco pra ele, um biscoitinho penino, alguma coisa assim. O Beagle precisa entender o que é o certo e o que é o errado. Ele vai se esforçar ao máximo, mas você precisa mostrar isso a ele. Acho que qualquer forma pra você ensinar isso ao seu Beagle, precisa muito mais do seu tempo do que da inteligência do próprio cachorro. Dedique-se, tá? Persista sempre, pois isso dá muito certo. Petiscos. Tenha bastante petiscos caninos em casa. Cara, isso é fundamental. Comece desde cedo, com 4, 5, 6 meses, a adestrar o seu Beagle. Aos poucos. Dando a pata, fazendo ele sentar, fazendo ele deitar. Como os petiscos. Existem muitos vídeos no YouTube que ensinam isso. Vai melhorar a relação entre você e o seu Beagle. Tudo que o Beagle mais quer fica perto do líder. E esse líder, no caso, é você. Você nunca poderá utilizar a violência com ele, pois você vai perder toda a sua razão com o seu cachorro. Melhore esse relacionamento. Utilize petiscos. Utilize um tempo. Tenha um tempo. Dedique-se um tempo pro seu cachorro. Que com certeza você vai ter um Beagle que você sempre sonhou. E como eu sempre digo em todos os vídeos, o Beagle é o melhor cachorro do mundo. Se ele tá fazendo algo de errado, a culpa é sua. Dedique-se, persista e nunca desista do seu Beagle. Espero ter ajudado vocês aí com essas 10 dicas que você precisa saber antes de ter um Beagle. Principalmente em apartamento. Vou ficando por aqui. Antes de mais nada, se você quiser mais 50 dicas sobre Beagles filhotes, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um e-book que eu preparei pra você. Vale muito a pena fazer o download. Outra coisa, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e divulgue ao máximo. Porque vai ser muito importante pra mim e pro Benjamim. Né, Benjaca? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho